Eu vou comer, fazer capotinho, fazer capotinho, você quer ter meu latinho? Eu vou comer, fazer capotinho, fazer capotinho, me quer ter meu latinho, meu latinho? Pouco, vem, fabrica potinho, fabrica potinho, e crescer meu lanchinho, boletinha, na cozinha, mas é chocolate, é netinho, potinho, potinho, feno de pau, não é de pau, é de linda.